E aí, pessoal, beleza? Ó, cafezinho já pronto, apostos, né, pra ajudar nessa aulinha aqui. E é o seguinte, vamos continuar de onde nós paramos, certo? Nós tínhamos visto, então, ali a literatura de língua portuguesa na Idade Média, que vamos lembrar que não era bem esse português aí, que nem o português de Portugal atual, muito menos o português brasileiro, certo? Era do galego-português, né? Galego-português que, pô, não é Bill, né? Vê o exemplo lá de Cantigo, o bagulho é meio embaçado, né, parça? Várias coisas diferentes ali, enfim. Mas, então, nós paramos ali, vendo aquela literatura ali de Idade Média, e nós vai estar vendo, então, o que aconteceu depois, beleza? E o que aconteceu depois? Olha só, primeira coisa, vamos retomar características importantes daquele momento, né? Uma característica importante. Fundamental. Uma sociedade teocêntrica, beleza? É a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Que dita, ali, então, quais são os costumes, né? Qual deve ser a noção de moral, qual é o pensamento ético e pá. Isso é fundamental, né? E teocentrismo, principalmente, significa assim, gente, ó. De maneira assim, a grosso modo, é a gente pensar que Deus basta, certo? Pra explicar, Deus é o suficiente, é mais que o suficiente pra explicar tudo, absolutamente tudo. Da natureza, da sociedade. E o cara é quatro, né? Não tem necessidade nenhuma de fazer qualquer outra coisa, parça. Você tem que, assim, tá junto ali com as Escrituras Sagradas, tá obedecendo a vontade de Deus. Quem é que seria porta-voz dessa vontade de Deus? A Igreja. Né? A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tem um poder fodido, parça, nesse momento, é uma sociedade feudal, certo? Toda aquela relação, né, de vassalagem numa sociedade em que não tem como você nem ascender socialmente, nem perder, por exemplo, o título de nobre. E essa relação de vassalagem, lá na literatura da Idade Média, na Cantiga de Amor, especificamente, acaba sendo muito importante, muito marcante, né? Lembrar lá da vassalagem amorosa, certo? Da coita de amor e tal. Algumas coisas são importantes pra ajudar a gente a entender, então, o que vai estar acontecendo aí. Algumas coisas históricas, né? Uma delas é o surgimento da burguesia. A gente tem, ali no norte da Itália, algumas cidades e estados, certo? Que elas acabam se desenvolvendo, elas acabam se desenvolvendo, se tornando uns centros muito prósperos, né? Uns polos muito fortes ali, polos comerciais, né? E bancários e tal. Tipo Roma, Milão, Florença, Gênova, Polônia, Veneza, enfim, e mais alguns lugares, certo? Essas regiões dominavam, né? O comércio marítimo, co-oriente. Alguns camponeses, tendo essa vontade de prosperar, beleza? Acabavam indo pra essa região. Começaram a trampar ali como pequenos mercadores, beleza? E é justamente aí, desse trampo que eles vão começar a desenvolver, enquanto pequenos mercadores estavam nessas regiões que eu citei, que vai estar nascendo, então, aí os burguês safados. Ou a burguesia. Então, esses burgueses vão estar enriquecendo, né? Entendendo essa riqueza agora como um capital obtido aí do comércio. Pra administrar essa riqueza, vão ter que também ter um certo desenvolvimento ali cultural nesse sentido, né? E vão buscar esse desenvolvimento cultural, tentando se apropriar de alguns conteúdos, de algumas leituras, que antes era restrito, única, unicamente, tão somente aos nobres. E é nesse momento aí também que vai ter uma retomada muito forte de alguns textos, alguns autores da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia Antiga, beleza? Então, a gente vai ter esse movimento aí da burguesia acontecendo, né? E, em Portugal, um movimento por parte da coroa portuguesa, de tentar promover aí um desenvolvimento cultural com base em influências vindas de outros lugares da Europa. Fundamentalmente, e da Itália. Porque a Itália é onde a gente entende, né? Vê que é o berço do humanismo, do renascimento, certo? De novo, uma coisinha chamada antropocentrismo. Por que eu falo de novo? Teve lá na Antiguidade Clássica, falando de Grécia e de Roma Antigas, beleza? Volta lá nas aulinhas de filosofia, por exemplo. Vê lá no começo, certo? Vê o início da filosofia. Qual que é a postura que é tomada ali naquele momento? Colocar o ser humano no centro, beleza? Antropocentrismo, o ser humano no centro. No centro do quê? Pô, no centro dos próprios pepinos, né? No centro dos próprios problemas, beleza? Conhecer a realidade tem que ser necessariamente um empreendimento humano, beleza? E a necessidade, então, aí de uma tomada de responsabilidade na produção do conhecimento, na organização da sociedade, enfim. Nesse sentido, né? Sai daquele teocentrismo da Idade Média e retorna a uma ideia antropocêntrica que já tinha ali na Antiguidade Clássica, beleza? Por isso a gente entende, justamente, que o renascimento cultural, né? Que tem início ali no humanismo. É uma retomada dos valores da Antiguidade Clássica.